Antes de darmos início à palestra, em nome do Dr. Marcos da Costa, nosso presidente, que está afastado aí no momento, do Dr. Humberto Luiz Borges Durso, diretor do Departamento de Cultura e Eventos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e pedir que mantenham o celular no modo vibra, por favor. Tá, pessoal? Eu vou sentar aí junto com vocês, mas vou fazer questão de convidar a Daniela para sentar aqui, vou passar a presidência da mesa para a Dra. Cátia, mas vou acompanhar daqui. Daniela, elas organizaram o evento, eu faço questão que elas componham. É da comissão também. Com essa honra, eu agradeço a presidência da mesa, a Dra. Daniela, que é organizadora, parabéns também. Então, bem, nós vamos apresentar os nossos palestrantes, então, não é? Para tratar do tema, que todos nós estamos aí curiosos e já ansiosos para conhecer. Nossos expositores serão o Dr. Carlos da Fonseca Nadaiz, é Nadaiz, a pronúncia é Nadaiz mesmo? Perfeito. E o Fernando Pimentel. Então, eu passo a palavra para o primeiro Dr. Fernando Pimentel, graduado em Economia e Administração de Empresas, com especialização em Marketing pela Faculdade Cândido Mendes, e diretor-superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção. Com a palavra, muito obrigada. É a segunda vez que nós estamos participando de um evento aqui no AB São Paulo. Uma satisfação muito grande, Dr. Christian. Na outra vez, nós estivemos participando de um debate sobre trabalho análogo a escravo e as condições dentro da indústria setorial. E hoje, o que me foi solicitado foi que fizesse uma apresentação mais ampla sobre a representatividade da indústria têxtil e confecção do Brasil no âmbito do cenário nacional e internacional. E, óbvio, isso perpassa muito o direito. A Dra. Kátia colocou a questão da parte de direitos autorais. Isso é algo que no Brasil está evoluindo paulatinamente. O conceito de propriedade, de patente, de inovações. A questão da justiça trabalhista é algo que nós estamos aí tendo que trabalhar com a OAB e com todas as autoridades competentes, porque não é possível, a nosso ver, que um país em 2012 que tenha gerado 1 milhão e 100 mil postos formais de trabalho tenha tido 3 milhões e 800 mil novas causas trabalhistas. Junto com 3 e 400 que estavam em estoque, nós chegamos ao final do ano com 7 milhões e 200 mil causas trabalhistas. É de se imaginar que esse é um país de empregadores e empregados absolutamente desvairados e não conseguem cumprir a lei de uma forma adequada. Então, isso tudo são temas que perpassam o direito e eu ainda pretendo fazer direito um dia. Bom, esse primeiro slide, eu acho que ele é o mais fundamental, talvez, dessa apresentação. O Brasil tem todos os elos da cadeia produtiva de têxteis e confeccionados. Começando da matéria-prima, lá na origem, o algodão, passando pelas fibras químicas, perpassando as fiações, as tesselagens, as malharias, a confecção, o mercado e até chegar ao consumidor final. Nós somos a maior indústria têxteis de confecção integrada do Ocidente. Por que integrada? Porque vai do elo A até o elo Z. Nenhum país tem, como o Brasil tem, esta competência aglutinada dentro do seu território. A China é o maior produtor integrado do planeta. Os Estados Unidos, que é o maior país do mundo, tem uma grande indústria têxteis, mas não tem uma grande indústria de confecção. A Turquia, forte concorrente, tem todos os elos, mas o Brasil, dos países ocidentais, é o que tem a maior capacidade produtiva. E isso é fruto, não só de uma história de quase 200 anos, mas também pelo fato de termos um grande mercado consumidor, mercado esse que é ávido por incorporar novos hábitos, novas propostas. E a indústria brasileira tem aqui um grande representante que trabalhou e trabalha diuturnamente pelo setor, que é o Alfredo Mascarenhas, que foi diretor de marcas da Zump, grandes marcas brasileiras, e que acompanha, através do programa Tex Brasil, uma série de iniciativas que nós fazemos no exterior. Então, isso não só mostra a estrutura produtiva, mas todas as áreas correlatas, e eu diminuí ali essas áreas correlatas para não criar um gráfico muito confuso para ser visto. Nós temos as escolas, os insumos químicos, indústria de bens de capital, centros de pesquisa e desenvolvimento, logística, transporte, ou seja, é um setor de capitalidade nacional, está presente em todos os 5.567 municípios, apesar de ter, evidentemente, polos de concentração de produção. Por favor, doutora. Só voltar, por favor. Os números maiores, 54 bilhões de faturamento dólares na indústria, o varejo multiplica por dois, mais de 33 mil empresas com 5 ou mais funcionários, 1 milhão e 600 mil empregos diretos, e por aí afora vai. Eu não vou falar quadro a quadro, porque senão nós não vamos sair daqui. E essa apresentação está disponibilizada para a OAB, para este grupo, para este comitê. Então, a dimensão não é uma dimensão pequena. Agora, a fragmentação é muito grande, principalmente na indústria de confecção, que é o grande elo que nós estamos desenvolvendo trabalhos para fortalecer esse segmento, e é onde aparecem os maiores casos relacionados na capital de São Paulo, com a questão de oficinas, trabalho escravo, bolivianos, etc. É muito fragmentado, tem baixas barreiras de entrada, consequentemente, atende uma necessidade de primeira hora da sociedade. Então, avança-se muito além do limite. Agora, eu posso dizer para os senhores que a indústria têxtil, fio, tecido, malha, ela é 100% formal. A indústria de confecção ainda tem espaço para se formalizar. Esta é uma realidade. E é nisso que nós estamos trabalhando, porque fora da legalidade, não há uma competitividade sustentável. Eu estou me atendo aqui a esse retângulo, que foi dito que se eu sair daqui, não grava. Próximo. Além disso tudo, nós somos grandes pagadores de impostos. São mais de 7 bilhões em 2013, e se nós incluirmos FGTS e ICMS, nós vamos a mais de 10 bilhões base 2013, 10 bilhões de reais. Então, é um setor que contribui para os cofres públicos, e vocês vão poder observar que um forte crescimento da arrecadação de impostos deriva de ações formalizadoras, principalmente na área da confecção. Isso é fruto da consciência, isso é fruto da evolução do varejo, isso é fruto da fiscalização, isso é fruto da nota fiscal eletrônica, isso é fruto de N fatores. imposto é uma daquelas coisas que é imposto, se fosse bom, não seria imposto. Então, ele é imposto, e as pessoas, se puderem, todas não gostariam de pagar imposto, e ter todos os serviços do mundo. Mas não é assim a sociedade, e nós estamos evoluindo muito nessa linha. A senhora mencionou a participação no PIB. 4,9% do PIB da indústria de transformação do país advém das atividades de texto e confecção. E 10,6% dos empregos da indústria se dão neste setor. Se aglutinarmos calçados e artigos de couro, nós vamos a 6,8% do PIB da indústria de transformação e a mais de 16% dos empregos. Todos os setores são importantes. Agora, reparem que veículos automotores, qualquer crisezinha na indústria automotiva, vai o presidente, vai o ministro, vai o bispo, vai o papa, vai todo mundo para tentar resolver. Acho que eles nem mudam a foto, só fazem um Photoshop. Olha os pátios cheios, aí corre todo mundo para lá. É do tamanho da indústria texto e confecção. Claro que essa indústria automotiva não tem nada contra ela, porque ela é cliente nossa. Cliente importante. Em cada veículo tem mais de 30 quilos de produtos textos, os mais variados. Mas é uma indústria que tem grandes externalidades. Mas vocês vejam que ela dá muito mais referência nos jornais quando passa por algum problema do que a indústria texto e confecção, que é extremamente fragmentada. Quando uma GM diz, eu não vou investir mais no Brasil, os pilares da República ficam abalados. Quando um investidor brasileiro da confecção diz, eu não vou investir mais, o cara fala, bom, é mais um, menos um, não vai fazer diferença. Então a representatividade do setor, ela se torna muito mais trabalhosa. Nós não temos medo do trabalho, mas mostrar essa realidade para a sociedade como um todo. Eu canso de ver, eu estou há 40 anos nesse ramo. Mas tem indústria texto? Eu falei, não, é a quarta do mundo. Não, porque eu vejo que está em crise. Eu falei, bom, o Brasil está em crise. Ela está um pouco mais, porque nenhum setor enfrenta mais tempo a concorrência mundial do que esse setor. Desde a abertura do Collor, necessária, mas feita ao modo brasileiro. ou seja, a vó da Azul. Não tem mais jeito, o AVE seja o que Deus quiser. Não é o chinês que lançou o plano 2025 e vai tentar segui-lo. Admiro e não admiro a sociedade chinesa. Admiro a capacidade de planejar e executar. Mas não é uma democracia, as coisas não funcionam como funciona o nosso país. Olha, amanhã vai passar uma estrada aí, você pega os teus pertences da sua casa, leva embora, porque uma patrol amanhã cedinho está passando e derrubando esse veneno. Aqui não é assim. E ainda bem que não é. Mas, de qualquer maneira, a representatividade deste setor é enorme na economia brasileira. O mundo. A China enfileira todo mundo para igualar uma China. Um projeto de Estado, um projeto que tem se desenvolvido, tem passado por estágios diferentes, e ela, de per si, vale 50% da produção mundial. Mas não vale a mesma coisa em termos de consumo. Consequentemente, ela busca mercados. E busca esses mercados, como nós estamos assistindo hoje, essa visita triunfal do Li Keqiang. É uma visita que, de um lado, ninguém pode ser um xenófobo autárquico de achar que o Brasil vai ser autossuficiente em tudo, mas chega num momento em que o Brasil está de pires na mão, lamentavelmente. Eu acho que o país, em condições melhores, poderia negociar muito melhor isso que está chegando aqui. E o capital chinês custa muito caro. Junto com o capital chinês, vem a máquina chinesa, vem, às vezes, a mão de obra chinesa. E, na Argentina, nós mandamos uma correspondência a todos os ministros, até as leis trabalhistas que tem na Argentina, eles queriam burlar, dizendo que teria que seguir a lei chinesa. Então, o chinês está fazendo o papel dele. Nós é que estamos, infelizmente, de novo, de pires na mão, dependentes desse capital, no momento em que não vamos discutir esse momento, porque não é o foro adequado. Mas o tamanho, o Brasil, repetindo, está ali. Quinto em texto e quarto em vestuário. E se acabasse a indústria a trecho, ou se alguém chegasse aqui e quisesse construir uma indústria igual a nossa? Teria que investir, a preços do ano passado, 127 bilhões de reais em máquinas e equipamentos, está faltando aqui o segmento de término dos tecidos, acabamento, estamparia, e mais 88 bilhões em edificações, num cálculo por baixo. Então, esta indústria, para fazer uma indústria igual a nossa, sem entrar no aspecto de capacitação das pessoas, 1 milhão e 600 mil pessoas, custaria mais de 200 bilhões de reais. Isso é o que tem instalado nesse país a custo de reposição. Quanto a treinamento, treinar pessoas, 1 milhão e 600 mil pessoas, no básico do Senai, sem entrar no mérito da necessidade de aprendizado na prática e elevar mais 6 bilhões de reais. É isto que está em jogo. E a indústria brasileira está, sim, de uma forma geral, definhando. E um país desse tamanho não será um país sem indústria. Infelizmente, infelizmente, nós estamos perdendo a capacidade de transformação. Nós somos competitivos no algodão, que você exporta um quilo de algodão a um dólar e meio, mas quando a gente vai transformando esse algodão num produto final, nós perdemos a capacidade de competir com o planeta. Ou seja, você exporta vestuário na faixa de 30 dólares o quilo, a China exporta em torno de 18, e você poderia agregar 20 vezes mais por quilo na matéria-prima, na criatividade, no design, e você está perdendo essa capacidade de transformar em tudo. O Brasil exporta soja em grão, mas não consegue exportar o óleo de soja. Então, quanto mais você vai agregando, ou tende a agregar valor na cadeia de produção, o Brasil perde competitividade. Porque isso aqui virou um manicômio tributário. Isso aqui virou uma terra de insegurança, onde, infelizmente, essa frase não é minha, também não sei quem é o autor, sei quem falou lá atrás, é tão imprevisível que até o passado é incerto. Então, hoje, falando aqui para a OAB, o que nós temos é que simplificar esse país e dar horizonte, previsibilidade a quem arrisca e investe seu capital nesse país. Na área trabalhista, outro dia, conversando lá no TST, eu falei, mas o que é essa tal de reforma trabalhista que vocês tanto falam? Não é nada de precarizar. Eu diria duas coisas. O negociado prevalece sobre o legislado, desde que não seja nenhum absurdo, e você não esteja tratando com uma categoria hipossuficiente, e pagou, quitou. Porque aqui você paga e nunca quita. Sempre vem uma conta, sempre vem um negócio. E eu falo por mim, fui diretor de uma empresa há anos, de vez em quando aparecem os negócios, eu não sou diretor lá há 10 anos, o juiz veio lá, manda lá para o Fernando, vê se cola. Aí você tem que pegar o advogado, vai lá, explica, não está lá, prova, mostra a ata, você não está mais na empresa, enfim. Mas é assim. Tem uma companhia, que fatura, vou dar o nome, 250 milhões de reais por ano. A companhia, que eu conheço, a companhia que trabalha com as melhores regras de compliance. Tem falhas. de 2% a 3% do faturamento mensal dela está alocado para a estrutura de trabalho e para depósitos recursosais. Óbvio que alguns depósitos recursosais, ela recupera, ganha a causa, de 2% a 3%. E não tem uma inicial trabalhista, também estou exagerando, não tem uma, alguém vai dizer tem, porque eu sou advogado, na média, entra com 10 pedidos. O assédio moral é básico. Insalubridade, hora extra, já se conhece o MENI. Perde-se quase todas na primeira instância, vai para a segunda instância, chama a testemunha, e blá, 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 blá. Enfim, este parque, agora saiu um pouco, este é o tamanho nosso para fazer uma indústria igual a brasileira. Ou seja, é muito dinheiro que está em jogo, é muita competência que foi criada ao longo dessa história, tanto de trabalhadores e empregadores, como trabalhadores e empregados. Essa é uma outra terminologia que eu, essa eu cunhei. Porque, não, porque os empresários, porque o trabalhador, lá na OIT, falando, olha, essa figura do patrão, big boss, fumando charuto com o pé em cima da mesa, não é a realidade da indústria têxica, confecção, que compete com o mundo. Eu trabalho 14, 15 horas por dia. Os senhores também, estamos aqui às 7 horas da noite, 8 horas, até que horas vai. Então, essa realidade do pequeno empresário, é uma realidade que nós vamos ter que, ao haber conosco, e nós com outras, com a sociedade brasileira, simplificar a vida, e dar previsibilidade, para quem acredita no país. Número de empresas, aí, só para vocês verem a fragmentação, quer dizer, 73% das empresas, elas estão, têm até 9 funcionários. As big companies, acima de 500, nós temos 55. Alguém vai dizer, mas você falou que foram 78 mil empresas, que declararam rendimento à receita. É, isso aqui é uma base estatística, o MTE é RAIS, a receita tem outra, mas a ordem de grandeza é essa. Por outro lado, nós temos 98 mil microempreendedores individuais, além das 58 mil empresas, que estão ali colocadas, só de vestuário. E temos umas 12 mil de texto. Uma coisa curiosa, o MEI foi uma boa medida, formaliza, a pessoa passa a ser um cidadão, contribui para a previdência. Aí o sujeito vai, registra-se no MEI, o seu domicílio fiscal, tem um registro, de que ele é um microempreendedor individual, aí vem a prefeitura, quer mudar o ISS, o IPTU, desculpa, quer cobrar o IPTU, de um negócio comercial e não de uma residência. É muita barafunda para o cara ser, para avançar nesse processo. Na questão da terceirização, não vou entrar nessa temática aqui, o governo incentiva os arranjos produtivos locais. O que é isso? Juntamos competências. Eu sou bom em bordado, a senhora é boa em estamparia, para diminuir o tamanho do investimento individual, até porque não há dinheiro. Aí vem o juiz e diz, não, isso é atividade fim. Você não pode estampar na indústria dela, porque você teria que ter uma marca de estampar, mas juiz, não tem jeito de ter todo mundo uma marca de estampar individual. Não vai ter escala. Isso aqui é justamente feito para maximizar o investimento dos pequenos empreendedores e fazer eles crescerem. Atividade fim. Aí você passa a lutar com essas questões. A distribuição geográfica, ela está evoluindo, a Sudeste ainda concentra uma boa parcela, o Norte bem menos, o Sul bastante, e o Nordeste tem evoluído. Mas essa é a... Mostra mais ou menos o perfil do Brasil, como é que é, ele representa, como é que foi a nossa história de desenvolvimento. Vou ter que pular, que senão vai demorar muito. Consumo do varejo, as mulheres predominam, não poderia ser diferente, e eu vejo que até mais o adulto infantil feminino, hoje já chega quase a 60%, e é em função das mulheres que a moda se movimenta, fundamentalmente. O homem é mais conservador, o homem é mais tradicional, mas as mulheres não. Vamos lá. Como é que se distribui essa roupa no Brasil? Lojas independentes, são as pequenas lojas, que tem nos bairros, etc. Departamentos especializados, C&A, Renner, Perramo, Canas, Marisa, redes de pequenas lojas, quatro, cinco, seis lojas, que compõem uma rede de pequena loja. Departamento não especializado, um exemplo, lojas americanas. E você vai para o hipermercado, que tem crescido um pouco nas roupas mais básicas, mas também tem investido nisso. Pode ir, por favor. Essa é a evolução que vem ocorrendo recentemente, cresceu lojas independentes, o Brasil comercializa 6,5 bilhões de peças de vestuário por ano, e mais 3 bilhões de peças de camareza e banho. Esta foi a evolução nos últimos anos, 2010 ou 2014, e os senhores vão perceber que o mercado, depois de um salto que veio em 2004, 2005, ele entrou em uma rota de crescimento relativamente modesta, da ordem de 1% ao ano, fisicamente falando. Empregos. Mesmo na crise de 2013, geramos empregos, em 2014 não foi possível, e esse ano nós estamos gerando emprego de janeiro a março, porém em ritmo menor do que geramos no ano passado. Infelizmente, nós devemos fechar no terreno negativo esse ano de novo. Toda a indústria está sofrendo, e aí é só um gráfico que mostra que não é só o texto de confecção. Esse histórico que eu já falei, é essa perda que houve do passado, o setor vem encolhendo, apesar da sua dinâmica. E aqui a balança comercial, onde o último superávit que tivemos foi em 2005. Aqui é um tema relevante. Nós enfrentamos países que nem de longe têm marcos regulatórios iguais aos nossos. Bangladesh, Índia, China, não são países iguais aos nossos. Nós estamos destruindo empregos aqui dentro, através da absorção de mercadorias que são fabricadas de maneira absolutamente intolerável dentro do território. Agora, nós também somos responsáveis, porque na hora de comprar, nós damos guarita àquilo que é feito de forma que nós não aceitamos que seja feito aqui dentro. E isso eu falei para os sindicatos, os trabalhadores, numa palestra com quase 300 numa sala. Todo mundo metendo pau na China, está bom, uma delícia. Agora, na hora de comprar, você olha para a etiqueta e recusa a mercadoria, ou você compra com muito satisfeito, tranquilo, e outra que vai fazer seu papel. Então, essa é uma realidade inquestionável, e nós estamos apresentando um projeto do Congresso Brasileiro para que o governo executivo nosso faça uma avaliação periódica dos países com os quais nós transacionamos, das condições de trabalho, de previdência e de meio ambiente. Para onde vendemos? Los Hermanos, Argentina, Estados Unidos, vem crescendo, e nessa toada da Argentina e dos Estados Unidos, em dois, três anos, se nada mudar, os Estados Unidos vai ser o principal destino das nossas exportações, o México, que está ali em sexto lugar, nós estamos indo para o México sábado para uma negociação com as entidades mexicanas para ampliar o acordo de preferências tarifárias com aquele país. No caso de vestuário, o principal destino é o Paraguai. Nas importações, a China predomina largamente, Índia e Indonésia, vejam os Estados Unidos nos testes técnicos, e no vestuário, de novo, China e Bangladesh e Índia e o Peru, que tem uma indústria muito boa e não tem uma concorrência desleal em termos de marcos regulatórios. Esse crescimento do vestuário foi de 25 vezes, 2003 até 2014, mostrando todo o potencial de dano, porque quando você atinge o produto final, você automaticamente está destruindo todos os elos antecedentes da cadeia produtiva. Participação dos importados, aparentemente ainda pequena no mercado, mas no grande varejo, isso já está em 30%, 35%, 40%. E como há uma tendência de concentração da distribuição de vestuário no Brasil, nós iremos assistir a uma evolução desse crescimento dos importados, salvo se nós recuperarmos competitividade interna. A formalização está clarificada aqui. Apesar da produção ter caído, o pagamento de impostos cresceu vertiginosamente. Isso é bom. É bom porque está nivelando a concorrência pelo lado de cima. Mas, por outro lado, mostra que esse peso, que não pode ser justificativo para qualquer tipo de sonegação, mas ele está diminuindo, de alguma maneira, a competitividade contra aquele pessoal de lá. Mas não dá para ser competitivo sendo ilegal. Então, isso é peneptório. A mesma coisa, o mesmo quadro, fazendo as correções dos valores. Do mesmo jeito, tem uma boca de jacaré aqui. Inflação. Desde que o real entrou em circulação, uma inflação geral de 385% do IPCA, e a inflação do vestuário foi de 230%. Nenhum setor da economia auxiliou mais o controle da inflação do que a indústria texto de confecção. Isto mostra, é fruto de uma competição acirradíssima, não só internamente, como com o mundo. Por compensação, a energia elétrica está nos matando, porque tem aumentos cavalares, matando a nós como consumidores residenciais, e as indústrias como consumidores de fabricantes de bens, porque nós temos a terceira energia elétrica mais cara do planeta hoje, apesar de termos a fonte energética elétrica mais limpa do planeta, e o que era fator de competitividade passou a ser fator de descompetitividade. E o que esperamos para 2015? Infelizmente, outra queda de produção, uma perda de postos de trabalho, um leve crescimento das exportações, crescimento das importações, e um déficit de 6,13 bi. Estamos estimando ainda, com uma grande bola de cristal, que se o ajuste que está sendo feito funcionar, tenho minhas dúvidas, nós poderemos vir a voltar a crescer no que vem, mas sobre uma base muito deprimida. O valor do bolo, o valor absoluto é alto, mas nós vimos perdendo terreno, então se você cresceu, mesmo que perde esse ano, você ficou dois anos no mesmo lugar. foco das ações, para a gente já entrar aqui no que a gente está trabalhando. Fortalecimento da confecção. Se acabar a confecção, todos os elos antecedentes vão sofrer automaticamente. Tributação. Não estou nem falando de reduzir imposto, não. Estou falando de simplificar a vida. fazer com que as coisas fiquem mais fáceis. O simples é um caminho. Por quê? Porque se um é simples, o outro é complicado. Você paga oito impostos numa boleta. É para aí que nós temos que caminhar. E não essa balbúrdia que, pode ser que eu esteja equivocado, não fui eu que fiz esse levantamento, mas um colega dos senhores construiu um livro de sete toneladas com as normas editadas desde 1988 na questão tributária no Brasil envolvendo municípios, estados e união. Sete toneladas. Está no Guinness. Todo dia muda. O pequeno não acompanha. O grande já tem dificuldade. O pequeno, então, nem se fala. Relações trabalhistas. Eu acho que nós vivemos aí aquele conceito da hipossuficiência, eu acho esquisito, porque tem 15 mil sindicatos nesse país, 5 mil patronais, 10 mil laborais. O país elegeu um líder sindical, trabalhador, uma trajetória aí que serviu para muita comunicação, mostrar a ascensão, a mobilidade social, mas nós não aceitamos que as partes discutam questões que dizem respeito a ela. Então, aqui, eu acho que nós temos que fazer um papel muito grande de não precarizar, tirar direitos. É passar limpo. E ver como é que nós fazemos algo mais transparente que evite que tenhamos três e meia ações trabalhistas por cada emprego formal gerado. Isso não é normal. Produtividade e competitividade, é óbvio. O nosso programa, texto 2030, que está em fase de finalização, revisitando o texto 2023. Disponibilidade, custos de infraestrutura, todos nós sofremos isso. Basta andar numa rua aí, nossos carros sofrem muito mais do que qualquer outro. Segurança, você transporta uma carga de uma rua para outra, você tem que ter uma escolta. Isso é custo Brasil. Não adianta, isso é custo Brasil. O seguro fica mais caro, o guarda fica mais caro, o sei o que fica mais caro, tudo fica mais caro. Ele vai botando um pinguinho de cada um, no final dá um pingão, e depois você não sabe porque o Brasil perdeu competitividade. É por tudo isso e mais alguma coisa. Negociações internacionais, e a legítima defesa comercial. Nós temos aí oito blocos de trabalho macro. Aqui uma relação do que a gente está desenvolvendo, eu não vou me deter nisso, como eu falei, a apresentação fica aí, que é um desdobramento, parte do desdobramento do slide anterior. Esse é um tema que foi objeto da última discussão. Nós estamos envolvidos nele até a raiz do cabelo, porque nós não aceitamos a generalização, e hoje falando para a CBN, tratei muito disso, uma coisa é você, temos problemas, temos que combater os problemas, temos que reconhecer o problema, mas daí a generalizar, que 1 milhão e 600 mil pessoas são consideradas, não estou dizendo que alguém falou isso, mas às vezes a mídia dá essa percepção. E na CPI da Assembleia do Trabalho Escravo, do deputado Bezerra, que já esteve nessa comissão, e eu fui um dos depoentes, fui convidado, não fui convocado, eu, não, porque eu podia ser convocado. Não tinha nada de errado, mas... E eu comentei isso, as pessoas que passam fora dessa Assembleia aqui, elas não têm uma boa impressão do que acontece aqui dentro. Mas nós sabemos, a começar pelos deputados dessa comissão aqui presentes, que tem muita gente boa trabalhando na Assembleia Legislativa, na Câmara, etc. Eu frequento a Câmara, o Senado. Se fosse, se não tivesse gente boa, o Brasil seria um hospício final. Agora, a partir de casos que existem, que têm que ser combatidos, mas não enviesados, você tentar estender isso para uma categoria, para um setor integralmente, isso é inaceitável, e nós não aceitamos. Então, estamos trabalhando com as autoridades no combate a essa questão. É grave. Enquanto tiver um, está errado, tem que ter zero. Nós sabemos que não vai ter zero. Agora mesmo estamos vendo dois administradores do mesmo partido brigando porque um mandou um ônibus para cá, o outro não quer receber um ônibus para cá. Começa com a questão das fronteiras, começa com a documentação das pessoas, começa com a criação de infraestrutura para o imigrante, que é uma função do Estado e que, de repente, jogam sobre o setor privado um monte de responsabilidades que não são cumpridas pelo Estado. O setor privado tem responsabilidades, tem que ser um copartícipe, tem que ser um coautor de tudo aquilo que venha melhorar essa questão dentro do nosso país. Agora, eu desconheço em qualquer lugar do mundo, até nas sociedades mais desenvolvidas, um país que tenha, uma nação que tenha um marco regulatório, fiscalizatório, tal como nós temos na área trabalhista do nosso país. E nós tivemos na OIT fazendo apresentações longas e não vi nenhum país com tanto aparato nessa área como o Brasil tem. Não sei se é bom ou se é ruim. Mas eu estou dizendo que é o que é. Portanto, essa questão do trabalho escravo ganhou uma dimensão grande, principalmente porque pega os grandes magasins, que também é uma outra questão que nós estamos discutindo com o Ministério Público, com o Ministério do Trabalho, porque é certo que não há recurso suficiente para fazer uma fiscalização intensa, não há braço suficiente, mas realmente a estratégia de pegar o grande para dar um exemplo pequeno, o mundo todo faz. agora é inadmissível que nós tenhamos que conviver com negócios formais na maior cidade do país da América Latina, com a feirinha da madrugada, com os stand centers e com um monte de contrabando e pirataria, e as autoridades nada fazem com isso e querem prejudicar o negócio formal, que numa crise como essa, daqui a pouco vai a todo mundo para a informalidade e vão, seja o que Deus quiser, não acredito nisso não, nem apregou isso. Mas estou dizendo que o Brasil, se não voltar a crescer rápido, vai evoluir também muito rapidamente. É um absurdo que você faça uma marca, construa, invista, no seu lado tem um cara com um produto igual o teu, pirataria pura, e você se não chegar numa delegacia especializada, com advogado, com caminhão, com chapa, com depósito alugado, e assumindo a responsabilidade fiel depositário, o delegado nem levanta da cadeira. Eu sei que ele tem N coisas, e aí vem o governo e fala assim, inove, crie, desenvolva marcas, por que se você não me dá proteção? É sua responsabilidade cuidar disso. O mundo inteiro tem, todo mundo sabe, na Quinta Avenida tem um cara vendendo Rolex falsificado, na França e em Paris tem, mas não pode ser essa esculhambação que a gente vive na capital do estado de São Paulo e na maior cidade da América Latina. É um crime o que estão fazendo com aqueles que investem e pagam seus impostos. E isso revolta. isso revolta. Aí tem N questões, Brasil, não vou me perder tempo com isso, nós fazemos parte dessas comissões todas, tem muitos atores, tem muitos decisores desse assunto, e muitas vezes não se conversam tanto ou têm visões diferentes. Ok, nosso papel tem sido tentar aproximar e diminuir as diferenças, e quando eu estive aqui para tratar dessa questão, falei que a BIT tem tido a função principal nesse momento de diminuir a, digamos assim, a distância do conhecimento das partes. Não é possível que as pessoas olhem para quem emprega e falem assim, empregador, explorador. A reação é, esse fiscal é um bolivariano a serviço do atraso. E nós ficamos nesse jogo que não resolve o Brasil. O Brasil tem muito a fazer, tem muito a melhorar, e nós teremos, cada um cumprindo o seu papel, mas dentro de uma visão positiva e não de uma visão punitiva permanentemente. Membros da comissão, isso aqui tudo já está, temos selos de certificação, aliás, o negócio de selos de certificação, eu nem sou um grande fã, para mim o grande selo de certificação vai ser o dia que o Brasil for o seu próprio selo. É feito no Brasil, é bem feito e segue as regras, as melhores regras e as melhores práticas. Selo é um indicativo de que você sofreu alguma auditoria, que você está seguindo algumas regras, mas se o sujeito é do mal, ele recebe o selo hoje, no dia seguinte ele está delinquindo de novo. Então, selo é um indicativo, mas não é uma chancela eterna. Estou chegando ao final. Regime Tributário Competitivo, esse é uma bandeira grande que nós temos, vamos passar, porque senão vai demorar muito. Esse é um projeto de reduzir e simplificar a carga tributária da confecção, que é o elo que mais emprega, para que ela possa crescer de tamanho, além do simples, atender o grande varejo e também se destacar no mercado mundial. Você tem muitas empresas no Brasil, uma boa parte delas pertencente ao mesmo dono, porque o cara vai abrir em empresas para ficar dentro de uma faixa de tributação do simples, que ele seja formal e seja competitivo. Resolve a questão do empreendedor temporariamente, mas não resolve a questão estrutural. E esse projeto vem com o objetivo de ser estruturante para aproximar as tendências do varejo, que é uma tendência de concentração da distribuição de roupa. O Brasil tem mais de 150 mil pontos de venda distribuindo o vestuário. As principais cadeias, as 20, 22, que estão na BVTex, valem 20% do total e as cinco principais têm 5% do total. Pode ir, porque aqui tem toda a explicação. Esse aqui é o quadro. Varejo antes, muito pulverizado, a indústria antes, muito pulverizada. Varejo tendência, consolidar, diminuir o número de bolsas ali de cima, mas a indústria de confecção hoje continua com a tendência do split. E o objetivo é que essas tendências possam se encontrar através do regime tributário competitivo da confecção, fortalecendo o crescimento, fortalecendo a consolidação de um setor que se não consolidar-se, ele vai perder participação mercadológica ano após ano. E contamos com a AB para defender essa causa. olhando o quadro de agora, quando nós fizemos esse estudo, tem uns dois anos, três anos, há uma expectativa, se o Brasil voltar a crescer, de nós sairmos de um consumo de vestuário da ordem de 1 milhão e 200 mil toneladas e chegarmos a mais de 2 bilhões de toneladas em 2025. Se nós continuarmos nessa trajetória, nós vamos atender, ao invés de 1 milhão e 200 mil, vamos atender em torno de 900 mil toneladas e todo esse ganho vai ser ocupado pelo produto importado. Nós não temos nada contra o livre mercado, nada contra a importação, é bom que se diga. O que nós temos contra são as burrices nacionais e a competição desleal advinda de países que não têm marcos regulatórios como os nossos. Da mesma forma, na questão do emprego, você vai sair de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 na confecção de vestuário, vai perdendo postos de trabalho, eu acho que essa curva vai ser até mais inclinada, quando você poderia gerar mais de 400 mil postos de trabalho dentro desse exercício econométrico no mesmo período. E na parte de impostos, que é o próximo, nós estamos mostrando ao governo que nós não estamos pedindo um cheque em branco, nós estamos propondo a criação de uma comissão quadripartite, executivo, e trabalhadores e empregados, trabalhadores e empregadores e o legislativo, para ver se aquilo que nós estamos dizendo que vai acontecer, realmente vai acontecer. e nós identificamos um potencial de em quatro anos, nós já temos atingido o ponto de equilíbrio e a partir dali começaremos a dar lucro ao governo, que significa pagar mais imposto que nós pagávamos antes. O efeito multiplicador desses investimentos vai se dar em todo o território nacional e a expectativa de adicionar mais de um milhão de postos formais de trabalho, crescendo também em mais de sete, quase oito bilhões de dólares em investimentos com impacto em 50% dos municípios nacionais. Os efeitos nos outros setores estão aqui, são mais de 250 bilhões em comércio, eletricidade, refino de petróleo e por aí vai, que isso é uma matriz econométrica de Leonte F, onde você calcula todos os impactos setoriais decorrentes do seu crescimento, o que ele gera no efeito cauda, ou seja, o que ele vai arrastando junto consigo na sua evolução. Pode ir para cima, por favor. Isso é o que é o setor no mundo, intensivo e mão de obra, produção dispersa geograficamente, desalinhamentos no trabalho e uma grande competição pautada pelo fast fashion na subcontratação. Isso é o que está se discutindo na OIT em setembro do ano passado, seria o Legal Minimum Wage em Asia versus o Living Wage. E aí você tem essa miríade de situações dos salários mínimos ou salários que não dão para sustento em diversos países, é um pouco difícil de ver daí, mas vocês verão claramente a discrepância existente em todo o planeta. E aí entra uma posição nossa, que se os produtos são globais, os modos de fabricação também terão que ser cada vez mais globais. Não se trata de pegar um país subdesenvolvido e fazer com que ele tenha uma gestão alemã, mas que ele tenha um termo de ajustamento de conduta para evoluir num horizonte de tempo, para ficar mais conforme com a média mundial. aqui a comparação de quanto se paga salário mínimo e o que seria um salário para sobrevivência. E as discrepâncias são enormes, isso é um cálculo de organizações internacionais. Se vocês estão, está difícil de ver aí, uma camiseta básica no Brasil, uma dúzia custa nove dólares para fabricar, sem matéria-prima, na China custa seis. Isso porque o câmbio mudou, essa diferença já foi maior. Então esse quadro mostra bem em produtos básicos aonde nós estamos em termos de custo de fabricação com base na transformação, exceto matéria-prima. Claro que depois tem imposto de importação e outras despesas para trazer o produto para o Brasil, mas essa é a diferença produtiva. Nós não vamos parar com isso, porque isso já foi passado, são os debates que nós tivemos. Fora um diálogo global que nós participamos na OIT, também vocês vejam depois. Isto é a nossa visão. Fora da legalidade, não há competitividade sustentável. Se os produtos são globais, os modos de fabricação terão que ser também cada vez mais globais. pode ir. Isto aí, se passar, é rapidinho, mas conheça como um produto é fabricado, talvez algum já tenha visto, se não ficar em looping, aí a gente passa, está aqui, pode ir. Isto foi feito um totem em uma cidade europeia, e uma t-shirt por dois dólares, dois libras, e as pessoas param para ver, acho que não vai ter força, e começa a tocar no totem para ver como é que esse produto é fabricado. E no final, talvez em outra máquina, a Rod melhor, no final, as pessoas se recusam a comprar o produto, mesmo custando dois dólares, quando tomam consciência da forma como o produto foi fabricado. E nós estamos, vamos fazer alguma coisa parecida aqui também. Claro que você não vai fazer isso no Brasil inteiro, não tem nem como fazer, mas em pontos centrais aqui na porta da OAB, na Praça da Sé, é um lugar bom de fazer. Ué, não estamos falando da legalidade? Então, temos que falar onde é a defesa da legalidade. Então, isso aí é um filme que está rodando, nós colocamos só como ilustração, isso tem um som, e como eu sabia que a gente não sabia se ia ter condição ou não de ouvir esse som, mas serve como uma referência de como o mundo está discutindo esses temas. Era uma temática muito pouco debatida, ela está sendo muito debatida, e nós estamos querendo, sim, que esse debate avance dentro do Brasil e do Brasil para o mundo. Nós não temos nada a temer. nossa diplomacia tinha muita resistência por causa das crianças do carvão e etc. Acho que tem mais um para encerrar. Nós acreditamos que a indústria teia de confecção é uma vocação desse país. Não vai ser uma indústria para vender produto de um dólar, nós não somos um país barato, nós somos um país hoje ensanduichado entre economias de alta tecnologia e economias de custo baixo. Nós temos que encontrar o nosso caminho nesse planeta que não vai ficar nos esperando. Aliás, ele já não nos espera há muito tempo. Eu estou acabando de ler o livro do Getúlio, o último da trilogia, e lamentavelmente, tirando a questão das forças armadas, que naquela época eram muito atuantes, o cenário é muito parecido com o que a gente está discutindo aqui hoje. Lamentavelmente, porque nós temos aí uma competição cavalar para enfrentar, o Brasil é um país maravilhoso, tem tudo para dar certo, mas nós estamos fazendo muita coisa errada. E eu não sou daqueles que acham que a crise foi importada, não, a crise é nossa. O Nelson Rodrigues dizia que o subdesenvolvimento não é obra de improviso, o subdesenvolvimento é obra de séculos. Nós evoluímos, não há dúvida, mas nós estamos andando num ritmo muito lento e nos incomoda bastante quando conversamos com as nossas autoridades, mas olha o que eu fiz, reconhecemos, mas o nosso competidor fez mais rápido e melhor. Então, nós não podemos ficar achando que só o nosso mercado interno vale, nós temos aí 2, 3% da população mundial, ou seja, tem 98% de mercado fora do nosso país, e se você não é competitivo lá fora, lá de fora é competitivo aqui dentro como nós estamos assistindo. então nós acreditamos, temos projetos, temos propostas, e vamos a qualquer lugar de debate, porque a gente acredita no que a gente faz, acredita no setor, se tem coisa errada vamos corrigir, não vamos passar a mão na cabeça, mas não vamos generalizar, e a partir disso eu acho que esse encontro com a OAB é muito feliz, e desde já eu deixo aqui um convite para uma reunião de conselho da BIT, nós façamos uma sessão lá na nossa reunião, discutindo aquilo que a OAB de São Paulo está discutindo para que nós levemos isso aos associados e a um público maior. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra, honrosamente, ao doutor Carlos da Fonseca Nadais, advogado, graduado em Direito e Filosofia pela Universidade de São Paulo e em Ciências Contáveis pela Faculdade de Economia e Administração da mesma Universidade de São Paulo, pós-graduado em Direito Empresarial e Filosofia do Direito, doutorando em Direito, especialista em Direito Contratual e Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade de Ibirapuera, membro da Comissão de Estudos em Direito da Moda e relator da vigésima turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo. Com a palavra. Dos temas que foram postos aqui, o que reticentemente foi colocado é Direito do Trabalho e Direito Tributário. O que me foi posto aqui a questão do Direito Tributário e do Direito do Trabalho para o mercado. Pois bem, economia e direitos se relacionam fortemente. Não dá para você falar em economia sem vislumbrar a questão do direito, principalmente no que tange a Direito Tributário e em cargos sociais. Então, para explicar a importância desses dois temas para o direito e seus reflexos na economia, eu procurei levantar a história do direito do trabalho e a história do direito tributário, como foi importante as principais revoluções que nós tivemos no mundo. Então, primeiro, a primeira revolução que nós tivemos, tributária, foi a Revolução Gloriosa na Inglaterra no século VII. Existia uma celeuma com o rei João, ele precisando de apoio, ele toda vez que precisava de apoio, ele passava terras para os seus nobres para resolver apoio. Tanto que ele ficou numa situação que ele não tinha mais terras para dar para os nobres para apoiar. Então, por isso, o nome dele ficou João Sem Terra. Ele precisava, então, de apoio financeiro. Ficou dependendo de quem? Dos barões. Os barões na cadeia nobiliárquica, primeiro são os marqueses que ficam nas marcas, nos territórios, depois nós temos os duques, que são os parentes, e os barões eram determinadas as pessoas que tinham muito dinheiro. Então, o João Sem Terra precisou dos barões e, nesse sentido, teve que assinar, lógico, os barões para poder financiar o rei, o rei teve que assinar uma carta que se chama da Carta Magna em 1215. Pois bem, o rei João ficou, depois de muitos anos, atrás dessa carta tentando rasgá-la para que ele não pudesse cumprir o que estava assinado. Mais para diante, já no século XVI, a dinastia Tudor, principalmente representada no rei Henrique VIII e na Elisabeth I. Henrique VIII, muitos devem ter, fazer a menção da peça do Shakespeare, que está muito, e de reis e a Elisabeth, um filme que aconteceu agora também. Pois bem, toda vez que o parlamento não aceitava as designações da corte, ele dissolvia o parlamento. Com isso, começou uma, a ter atritos entre a classe política e a classe nobre. Bom, nessas situações, foi indo e foi indo, tivemos então uma revolução gloriosa com o Guilherme de Orange, que também era parente da dinastia Tudor, alçando ao poder, mas compromissando que todas as leis aprovadas no parlamento teriam que ser cumpridas. então essa primeira revolução tributária que incide também como política e como econômica. Depois nós tivemos a independência dos Estados Unidos, nas colônias. Inicialmente, a Inglaterra não tratava muito dos Estados Unidos como se fosse alguma coisa importante. Só colocar, a ideia mesmo era de povoar o local para que possivelmente, mais adiante, ver o que nós vamos fazer com essas terras. foram para lá basicamente os perseguidos que tinham na Inglaterra, porque eles eram calvinistas. E no calvinismo, por incrível assim, eles não têm essa visão do dinheiro como uma coisa ruim, como tem no cristianismo. Então, é mais fácil passar um camelo no furo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, no calvinismo não tem essa situação. o Max Weber tem um livro interessante sobre ética protestante e o capitalismo, que ele define exatamente a diferença. Por que nos Estados Unidos isso aconteceu corretamente, conseguiram progredir e os católicos não conseguem da mesma maneira essa mesma velocidade. Pois bem, a Inglaterra disputando com a França a Guerra dos Sete Anos. E com essa guerra teve muita despesa. E aí eles lembraram que eles tinham as colônias. Falou, vamos tributar então os nossos colonos. Nessa situação de tributar, os colonos que já estavam acostumados com a certa autonomia, começaram a boicotar os produtos ingleses. Imediatamente, a corte, o governo, a monarquia inglesa, colocou três políticas para que sejam, que eram para ser postas nos Estados Unidos. primeiro, tributo do chá, que esse que foi o mais importante. Ou seja, o monopólio do comércio era dos ingleses. O que dá mais dinheiro na cadeia econômica é o comércio, não é a indústria. É o comerciante que ganha mais dinheiro. Então, com isso, quem ficou com maiores lucros foi a Inglaterra. Também tivemos a política dos selos. Todos os produtos negociados nos Estados Unidos, na época, tinha que ter um selo. curiosamente, nós também tivemos essa política aqui no Brasil, ainda no século passado, que depois deu origem a essa ideia do ICMS. Todos os produtos que saíam tinham que ter um selo. Meu pai é comerciante, português também, meu pai é comerciante e sempre conta que ele tinha que comprar os selos para poder vender as mercadorias para colocar na nota fiscal. Então, você vê, nós falamos agora século, agora, 1900, e nós estamos falando de uma coisa de 1700. Você vê como que a questão tributária aqui é... Depois, a política do açúcar também. Todos os açúcares consumidos nos Estados Unidos, obrigatoriamente, teria que ser das antilhas inglesas. Ou seja, cada vez mais mexia com a vida dos, vamos chamar, burgueses, na maneira mais, não pejorativa, os comerciantes. Pois bem, nesse sentido, tivemos a primeira Assembleia da Filadélfia, tentando, os Estados Unidos tentando convencer os ingleses para melhorar, na segunda Assembleia, determinaram a independência. Pois bem, a outra revolução também tributária que nós tivemos foi da Revolução Francesa. Essa é a mais importante no sentido que ela se alastrou pelo mundo. A Revolução Inglesa e a Revolução estadunidense ficou limitada no seu território. Pois bem, em 1788, tivemos uma grande seca na França. Ou seja, a produção de alimentos estava em baixa. Depois, tivemos na área da indústria, a indústria francesa, tem uma forte concorrência dos mercados ingleses. Ou seja, as duas pontas do comércio da indústria estavam em baixa. E, em contrapartida, as altas despesas que os franceses tiveram para ajudar os americanos na independência. por quê? É mais ou menos como a gente tem na Argentina aqui. Olha, Argentina, eu sou contra. Ou seja, os ingleses, sabendo que os americanos estavam lutando contra os ingleses, automaticamente, os franceses ficaram do lado dos americanos. só que eles financiaram essa guerra e os franceses ficaram sem dinheiro, não receberam nenhum retorno dos Estados Unidos. Também, talvez não seja essa o mote. O rei Luís XVI cada vez exigia mais tributos. E os cidadãos queriam saber por que tanto dinheiro que eles estavam precisando. Pois bem, essa tensão que foi feita acabou insurgindo em 1789 com a Revolução Francesa e a Cadela Bastilha. Um ponto importante que eu acho de todos os filósofos e os revolucionários franceses, que nós temos Diderot, Robespierre, Rousseau e outros, mas o Diderot tem uma frase muito especial que dá para nós tirar uma ideia como o tributo deve ser manejado de maneira correta. Ou seja, os impostos do Estado são como os velas do navio. Servem para levá-las ao porto, mas não sobrecarregá-las a ponto de quê? De submergir o próprio navio. Ou seja, o governo tem que ter uma certa sensibilidade, refino, para não penalizar tanto o comerciante que acaba inviabilizando até o seu próprio comércio. Se alguém quiser uma referência em filmes, nós temos Os Miseráveis do Vitor Hugo que no meio do filme para adiante mostra o personagem no meio da Revolução Francesa. É bem interessante para talvez com a imagem fica mais atrativo. Então recomendo quem queira ter essa informação. Bom, dentro dessa ideia também da Revolução Francesa, essência é igualdade, liberdade, fraternidade, um dos pontos na parte econômica seria o liberalismo e a tolerância. Liberalismo é a ideia de ser livre para comerciar. Nós temos agora o que a gente chama de neoliberalismo, que é uma segunda fase desse liberalismo. E a tolerância. A tolerância aqui nesse sentido não é só econômico, mas político e religioso. Nessa época existia muitos embates de questão religiosa. Um rei era católico, outro rei era protestante, tanto que até o rei Henrique VIII acabou fundando a sua própria religião. Ele queria se separar para casar com outra mulher e o Papa não deixou. O que ele fez? Fundou a sua própria religião para que ele pudesse divorciar. Você vê como que as coisas tomam rumo aí. Bom, então no Voltaire, na questão da tolerância, ele também disse uma frase muito interessante, que também, essa que talvez seja mais conhecida. Não concordo com uma só palavra que você diz, mas lutarei até a morte pelo seu direito de dizê-la. Então, o que mostra a ideia da questão da tolerância. Bom, posteriormente nós tivemos a ascensão do Napoleão. Napoleão Bonaparte foi uma figura muito importante. Infelizmente, a gente tem essa ideia dele maluco e tal, porque quem escreve a história é aqueles que vencem, não os que perdem. Então, essa ideia que possam ter de Napoleão Bonaparte, na maioria dos casos é equivocada. Pois bem, ele consolidou a burguesia no poder, que era o que a burguesia estava querendo, porque todas essas três revoluções foram revoluções burguesas, no sentido não pejorativo, mas não eram nem os nobres e tampouco os pobres. Era aquela classe que trabalhava, que ganhava dinheiro e etc. Ele promulgou o Código Napoleônico, estritamente liberal, que foi base para o nosso Código de XVI. Nosso Código de XVI. Eu falo, mas como que é 804, mas 1916, por que esse gap tão grande? Mas se você for analisar, a República no Brasil veio 100 anos depois da Revolução Francesa. Ou seja, naturalmente, o nosso país já estava em atraso. Então, não foi porque não queríamos um código mais liberal. Não, é porque o país ainda estava em desenvolvimento. Outro também importante para a gente entender essa questão do liberalismo político, até entender do neoliberalismo, é a questão de John Locke. John Locke foi o primeiro filósofo eminentemente iluminista, ou seja, o pai do liberalismo também é classificado como pai do liberalismo econômico. Ele influenciou a Revolução Gloriosa por ser inglês, influenciou a Revolução Francesa fortemente. Nós lermos, tem as obras do Rousseau, uma das mais importantes, para nós advogados, aí seria o contrato social, mas para quem é do mercado, para quem estuda a história, ele tem uma obra A Origem da Desigualdade dos Homens. Muito legal. Então, você lendo esse livro, você parece que é Locke falando pela boca de Rousseau. Muito interessante. Então, você vê como uma pessoa, esse tipo de, um tipo de filósofo pode influenciar mais de uma geração. Ou seja, ele colocava o seguinte, se o Estado fosse tirânico, o povo tinha o direito de se revoltar contra ele, que é basicamente o que aconteceu com todas as revoluções que vieram depois dele. A função do Estado é proteger a vida, a liberdade do cidadão e a propriedade. E a propriedade. Ou seja, está baseado nessa ideia burguesa do comércio e da propriedade. Obras importantes do Locke, para quem, John Locke, para quem quiser dar uma menina, Carta sobre a Tolerância, muito importante, muito legal, que ele fala sobre a tolerância. O segundo, para a questão de papel do Estado, seria dois tratados do governo civil, muito bom, e o outro, ensaio sobre o entendimento humano, mas esse já vai mais para a filosofia e saber como é que se gera o conhecimento. Dentro dessa obra da Carta à Tolerância, ele cita também uma certa similidade com uma outra obra importante que é Eu Acuso, o Jacuzzi, que é do Emílio Zola. Também que essa ideia entre, que é um caso que ele fala entre um pai judeu com um filho cristão. Ele acaba sendo condenado rapidamente porque ele é judeu. Então, é uma questão também dessa parte. Bom, e o que nós temos agora? Oi? Vai demorar um pouco. O que nós temos então para o Brasil? Para o Brasil, nós temos a Inconfidência Mineira, que também teve essa ideia de tributária. Ou seja, foi uma revolução tributária, apesar que, num certo sentido, não foi tão grandiosa e tão forte. Pois bem, foi declarado que ia ter uma derrama, como que já derrama? É a cobrança dos tributos em atraso. Nisso seria 1.500 quilos de ouro. Ou seja, em dinheiro de hoje, eu fiz uma conta, daria 17 milhões e 400 mil reais. Ou seja, é para ter uma revolução. O governo português exigiu esse valor da colônia e, num medo, juntando com outros componentes, acabou se dando a Revolução Francesa. Então, com fase no direito do trabalho, a gente vai ter a ideia de falar um pouco da ideia do capitalismo, mas também não no sentido pejorativo, como a gente vê, o capitalismo, como o colégio colocou, ah, mas eu sou capitalista, eu sou burguesa, eu sou trabalhador e todo mundo vem com pedras, etc e tal. É nesse sentido. O que não vai nos interessar é a segunda fase da Revolução, que é a Revolução Industrial. Inglaterra foi o primeiro país que, efetivamente, a instalar máquinas industriais, ou seja, máquinas a vapor. Eles detinham, primeiro, a tecnologia, que era a tecnologia das máquinas, eles detinham grandes reservas de ferro e carvão para que as máquinas fossem utilizadas, tinham grande dinheiro, um acúmulo de riqueza porque os burgueses da Inglaterra, com o comércio, eles ficaram muito ricos. Então, eles tinham mão de obra barata, máquinas industriais, que é a tecnologia necessária, carvão suficiente. Então, só teria que ser na Inglaterra a Revolução, essa Revolução tecnológica, essa Revolução Industrial. Como é que se deu a mão de obra barata? Não precisavam mais dos camponeses e eles passaram, e os camponeses vieram todos para as cidades. Ou seja, tinham excesso de mão de obra. Aí poderiam fazer o quê? Pagar o que lhe achavam pertinente. Pois bem, nisso trabalhavam um homem, e aí ele perguntava, olha, quanto que é, 10 libras, quantos filhos você tem? Tem uma mulher e seis filhos. Então, venham trabalhar comigo, eu dou mais 5 libras para você. Ou seja, trabalhava a família inteira. E em jornadas extenuantes, 12 horas, como eu falei, vocês vão verificar, crianças de 7 anos, 6 anos, 5 anos trabalhando nos teares de indústria têxtil. O que foi a primeira, a ideia de usar a máquina, foi exatamente nas máquinas de têxtil, máquina têxtil. E a criança era um elemento importante, porque ela era pequena e ela conseguia entrar dentro da máquina e sair. Infelizmente, muitas delas acabavam se mutilando, não era muito, não muito frequente. E acabou, mutilou, ia embora para casa, etc. e tal. Nesse sentido, começaram as leis trabalhistas. Aí tivemos leis na Inglaterra, na França. França, uma coisa importante, foi o princípio de ter uma ideia de direito, sistema trabalhista, justiça do trabalho. O Napoleão instituiu o Conselho dos Homens Probos, foi a primeira ideia de fazer uma justiça do trabalho. Em 1813, proibiu os menores nas minas. Em 1814, proibiu menores de oito anos trabalhar. E em 1839, menores de dezesseis anos não podiam trabalhar mais de dez horas. Ou seja, dá para ter uma ideia de como que era a vida dos trabalhadores naquela época. Bom, Chicago, Estados Unidos, primeiro de maio, os trabalhadores lutando por o quê? Por passar de jornada de treze horas para oito. nesse movimento, jogaram uma bomba, morreram quatro trabalhadores e três policiais. Bom, oito líderes sindicais foram responsabilizados, foram presos, quatro foram enforcados e quatro foram presos. Um se suicidou. Então, o primeiro de maio que a gente comemora, o primeiro de maio, é referente a esse fato. Pois bem, acho que aqui ficam... Bom, tivemos a Primeira Guerra Mundial, quando tivemos a Primeira Guerra Mundial, o que sucede? Os homens foram trabalhar e as mulheres tiveram que substituir os homens nessa situação. Então, foi a primeira vez que... assim, primeira não, mas um dos primeiros movimentos de emancipação da mulher foi exatamente com a substituição do trabalho na época das guerras. Ou seja, aí começou, o governo começou a se interessar pelo governo, pelo trabalho. Então, aí nós tivemos a ingerência do Estado nas leis trabalhistas. Mas a ideia de se interessar, como eu coloquei aqui, não era interessar para os trabalhadores. A ideia era o quê? Incentivar que os trabalhadores pudessem produzir mais, porque eles precisavam de produção. Coloquei até uma estrelinha vermelha aqui, mas era para me lembrar, não tinha nada a ver com os trabalhadores aqui e exploração. Até esqueci. Poxa vida, eu percebi agora. É, percebi agora. Então, o governo se interessava, mas não no interesse dos trabalhadores, mas sim do quê? Que continuassem a produção. Em 1919, nós temos a instalação da OIT, que é um braço da ONU, mas que acabou ficando independente da ONU. Tamanha a sua importância. Bom, e por fim, nós temos que, chegando mais próximo da nossa atualidade, temos a Constituição Brasileira que no artigo 1º já coloca a dignidade da pessoa humana e o valor do trabalho. E por isso, escessivamente, o 7º, o 8º, o 9º, o 10º e o 11º. O 7º, para, lógico, outros colegas que não são, como eu falei, estou falando para as pessoas que não são advogadas ou não são estudantes, o artigo 7º em específico relaciona as leis trabalhistas. E foram colocadas na Constituição para que é muito mais difícil você alterar uma Constituição do que alterar a CLT. Então, foi colocada propositalmente para que alguns benefícios trabalhistas não fossem retirados com facilidade. Bom, nós tivemos, então, a parte, rapidamente agora para finalizar, direito do trabalho, como é que surgiu o direito do trabalho e qual a influência econômica e social do direito do trabalho. Também tivemos como que influencia socialmente e do direito, do direito influenciando socialmente e economicamente a questão do direito tributário. E, por fim, que é a questão do CERN, e mais rápida, é a questão da livre concorrência. No artigo 170 da Constituição, que pode-se dizer que é o estatuto da livre concorrência, que a gente, com os advogados, nós tratamos assim, é colocado valorização do trabalho da livre iniciativa e que tem a ver com a propriedade e a função social da propriedade e busca do pleno emprego. Ou seja, não é, a Constituição não está dizendo que todos vão ter emprego. Ela vai buscar, a ideia do Brasil é buscar que todos tenham, mas, necessariamente, isso não é uma meta pleno emprego. Também a redução das desigualdades. Vamos sempre ter desigualdades. Nós estamos num país capitalista. Aqui está aqui, propriedade privada. Ou seja, qualquer um presidente que entrar hoje não consegue alterar para um regime socialista ou comunista esse país. A gente está nos movimentos da Paulista e vê que o comunismo vai chegar. Isso é impossível, só se trocar a Constituição. Só se trocar a Constituição. Ou seja, a redução das igualdades sempre vai ter. O capitalismo é inerente ao capitalismo à desigualdade. Como é que vai funcionar? Por exemplo, todos vocês aqui, nós estamos numa ilha, todos vocês têm direito a 100 mil unidades monetárias. Mas com 100 mil unidades monetárias, nenhum de vocês consegue fazer uma empresa. Como é que vai funcionar essa história? Ou seja, cada um de vocês vão ter 50 unidades monetárias. eu vou ter um milhão de unidades monetárias. Com um milhão de unidades monetárias, eu consigo fazer uma indústria, consigo dar emprego, ou seja, é do capitalismo ter essa desigualdade. O que não pode ter é eu 5 milhões de unidades e vocês 15 unidades. Então, o problema do capitalismo é esse. Não é que o sistema é ruim. muito pelo contrário, o sistema é excelente. Mas nós temos distorções entre países. O que é concorrência perfeita para a gente? Bom, a gente entrou então que o negócio tem que ser equilibrado. Pelo que a gente conversou aqui, o negócio tem que ser equilibrado. Ou seja, no fundamento econômico, eu tenho concorrência perfeita. É um ideal. O ideal do sistema capitalista, sistema liberal, é concorrência perfeita. Mas, infelizmente, nós não o temos. A concorrência perfeita é quando eu tenho um número grande de produtores e um número grande de consumidores. Nessa situação, a própria... Perdi a palavra. A própria relação entre o produtor e o consumidor vai colocar qual é o preço certo das coisas. Não vai ser o Estado que vai colocar, que vai me indicar quanto que eu tenho que cumprir, quanto que eu tenho que cobrar. Ou seja, interagindo a oferta e demanda, eu chego no ponto de equilíbrio, preço de equilíbrio. Então, essa é a ideia que todos os economistas que nos ensinam, que é onde nós devemos chegar nesse princípio. Pois bem, economia, a gente chama tudo de curva. Então, isso aqui é uma curva, gente. Desculpa falar assim, mas é assim. Essa é uma curva da demanda e a curva da oferta. Como é que vamos explicar para entender como é que eu chego nesse ponto? Ou seja, eu tenho duas unidades aqui. Eu vou vender, aliás, o preço de 90. Eu chego, bom, pela curva da demanda, eu bato na curva da oferta. Aí eu chego em 2 unidades. Eu consigo vender 2 unidades a 90. Ou seja, eu vou ter 180 reais de faturamento. 180 unidades de faturamento. Mas isso não é legal, eu quero ganhar mais. bom, então vamos fazer o seguinte, vamos oferecer a 70. Se eu oferecer a 70, eu vou vender 4 unidades, eu vou ganhar 280 unidades. Como é que eu chego no ponto de equilíbrio? Quando as duas curvas se encontram. Ou seja, se eu vender o produto a 50 unidades, eu consigo vender 6 unidades. Aí eu vou ganhar 300 unidades. Ou seja, economicamente, economia, infelizmente quase mais da metade a gente aprende cálculo. Eu, coitado de um advogado, estou aprendendo integral, limite, matemática financeira, estatística. Para nós advogados é terrível. Então, enfim. Ou seja, o ponto de equilíbrio é 50 unidades. Eu vou vender as 50 unidades. Eu vou conseguir vender as 50 unidades monetárias, consigo vender 6, aí eu chego no ponto de equilíbrio. Ou seja, eu maximizo o meu lucro. Agora a gente falou um pouquinho sobre tributo. Ou seja, como é que eu tenho também o ponto de equilíbrio de tributo? Essa curva que a gente está vendo aqui é a curva de Laffer, muito conhecida para talvez até o doutor saiba, o senhor Fernando saiba até mais que eu. Ou seja, o ponto de equilíbrio é aonde tem a inflexão dessa curva. Se eu cobrar muito barato o tributo, na alíquota, o que vai acontecer? Muita gente vai pagar, mas no final das contas eu vou ter uma arrecadação pequena. Pelo contrário, na outra ponta, se eu cobrar muito caro o tributo, eu vou ter poucas pessoas que vão pagar. Ou seja, eu tenho que habilitar essa curva e encontrar o justo tributo para ser cobrado. O problema é que nós, aqui no Brasil, o tributo é muito para o lado direito. É muito para o lado direito. Ou seja, mesmo que nós não quiséssemos, nós somos induzidos a sonegar. Ah, mas isso não. Eu estou mostrando para vocês tecnicamente, matematicamente, que isso acontece. Posso aumentar o tributo o mais que for, vai aumentar a sonegação. Então, não teria situação. Por fim, que nós falamos de equilíbrio, que nós temos também uma outra situação misturando economia, tributo e trabalho, que é o dumping social. Ou seja, são empresas que, são poucas, não vamos também analisar, que, pela inobservância contínua dos direitos dos mil trabalhadores, obtêm vantagem econômica indevida. Como colocou bem o Sr. Fernando, ou seja, aquele que é um empresário formal, paga seus tributos, acaba sendo prejudicado por aquele que não paga seus tributos. Ou, pelo menos, aqui no caso, ele não respeita os direitos trabalhistas. E não também é muito frequente todas as empresas que não respeitam os direitos trabalhistas, normalmente também não respeitam os direitos tributários e também não pagam os tributos. Ou seja, é uma concorrência desleal com aquele empresário que paga seus tributos, que respeita as reis trabalhistas, etc. Certo? Bom, qual que é a solução que o Dr. Fernando colocou também? Nós temos que motivar, a ideia é passar para aumento da produtividade, ou seja, conseguir motivar o trabalhador a entender que o trabalho dele é importante. Então, é um movimento intrínseco, ou seja, para que ele trabalhe de maneira honesta, correta, e a empresa também trabalhe de maneira correta e honesta. Pode-se dizer que as grandes e as maiores empresas. Tem uma, na área de economia, nós temos uma teoria, que é a teoria de Maslow. Como é que as pessoas se satisfazem dentro do trabalho? Primeiro, ela vai trabalhar porque precisa de dinheiro para se alimentar. Segundo, já começa por segurança. E cada fase dessa, ela vai, para passar por uma fase maior, ela passa por uma fase menor. ou seja, depois ela vai trabalhar porque ela gosta do ambiente de trabalho, com as relações interpessoais, depois é por estima, ou seja, ela é reconhecida, ele progride dentro da empresa e, por fim, é a questão da autorealização. Ou seja, eu quero fazer algo dentro da empresa que eu seja reconhecido de uma maneira diferenciada. Eu quero fazer algo importante para a empresa. Ou seja, essa é a ideia, como é que o Maslow colocou essa teoria econômica, como que funciona a ida do trabalhador, como deveria ser, como deveria ser, a estadia do trabalhador dentro das empresas. Bom, eu vou terminar por aqui porque está avançado da hora. Agradeço a oportunidade, agradeço todos os meus alunos, meus amigos que estão aqui, agradeço todos da mesa e tenho meu telefone e o meu e-mail se acaso porventura alguém quiser mais uma informação adicional. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.